Água de beber, água para comer, água para viver. A água está presente em tudo que a gente faz. Além do uso doméstico, é essencial na agricultura, criação de animais, produção de energia e muito mais. Geralmente, essas águas vêm de rios, lagoas, aquíferos, enfim, das nossas bacias hidrográficas, que reservam a água doce que usamos. Agora, como evitar que nossas bacias degradem e como revitalizá-las? Venha conversar com a gente sobre o assunto agora no Saiba Mais. Hoje, contamos com a participação da Kênia Marcelino, assessora especial da área de revitalização das bacias hidrográficas da Codevasf. Prazer em te receber. Muito obrigada, Lília, pelo convite. Obrigada ao Saiba Mais. E estamos aqui hoje para colaborar um pouquinho no esclarecimento de dúvidas acerca desse tema tão importante para a preservação dos nossos rios, que é a revitalização. Muito bem. Antes de tudo, vamos entender o que é a Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. Vamos acompanhar o vídeo institucional. Como contribuir para o futuro das próximas gerações? Como se destacar no cenário econômico do país? E transformar a realidade de milhares de pessoas nas áreas onde atuam? A Codevasf faz isso com muito empenho e compromisso. Esta é a sua missão, promover o desenvolvimento de bacias hidrográficas de forma integrada e sustentável e contribuir para a redução das desigualdades regionais. Dessa forma, atua diretamente na construção de um país mais harmônico e próspero. Atualmente, a Companhia vem se destacando como referência pelo seu trabalho na revitalização de bacias, na estruturação de atividades produtivas, na implantação de projetos públicos de irrigação. Esse é o compromisso da Codevasf há mais de quatro décadas. A empresa proporcionou benefícios sociais e econômicos para mais de 75 mil irrigantes em 25 projetos públicos de irrigação, além do sistema Itaparica. São 275 mil empregos gerados. O Vale do São Francisco é hoje um dos principais produtores de frutas tropicais do país, especialmente para exportação. Realmente é um trabalho gigantesco, né? Desde quando a Codevasf existe? Exatamente, Lilia. A Codevasf, Companhia do Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, ela iniciou suas atividades em 1974. Ela é originária da antiga Comissão do Vale do São Francisco, da Sul Vale, e no decorrer dos anos, a sua área de atuação foi ampliada. Inicialmente era só na bacia hidrográfica do Rio São Francisco e depois vieram outras bacias hidrográficas, a do Parnaíba, do Vaza Barris, do Mearim, do Itapecuru. Hoje nós estamos em 27% do território nacional. E é importante lembrar que a companhia é uma empresa pública vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, que mais uma vez enaltece e reforça a importância da empresa para o desenvolvimento do nosso país, sobretudo das regiões onde ela atua. Isso quer dizer que nessas regiões estão quais estados? Só uma média de quantos estados estão envolvidos nessa área de atuação da Codevasf? A gente começa na bacia do Rio São Francisco, na região sudeste, Minas Gerais, depois passamos aqui por uma parte do Distrito Federal, Goiás, Bahia, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Maranhão, mas atualmente também trabalhando no Pará, Ceará, Tocantins, grande parte do estado de Goiás. Então são vários os estados onde a companhia está atuando atualmente, sobretudo após 2018, onde entrou 11% do território nacional, que é a Bacia Hidrográfica do Araguaia e Tocantins também, em sua área de atuação. Maravilha! E sobre essa área de atuação, esses eixos, A Sara Boturi, de São José dos Campos, São Paulo, tem uma pergunta. A Codevasf é a responsável pelas obras de transposição do Rio São Francisco? Acho que até pelo nome da companhia fica essa dúvida, né? Isso, sempre se vincula, exatamente. As obras da transposição do Rio São Francisco, elas estão sendo executadas pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, que, por sua vez, repassará essas obras a serem operadas pela Codevasf, pela companhia, que foi designada pelo governo federal como a operadora da transposição, até mesmo por sua característica de promover o desenvolvimento dessas regiões. Então essa água que está sendo transposta do Rio São Francisco para outros estados, onde esse rio não chegava, onde essas águas não chegavam, elas irão levar não só a dessedentação humana e animal, a gente fala em dessedentação, é o abastecimento, é levar água para beber, tanto para a população quanto para os animais. E também vai servir para o desenvolvimento dessas regiões. E só para quem nos assiste, se situar, né? O Rio São Francisco, ele abrange quais regiões? Ele abrange Minas Gerais, que vem sua nascente em Minas, ele passa pela Bahia, posteriormente Pernambuco, e vai desaguar entre Sergipe e Alagoas. Então ele passa por esses estados. E com a questão do PISF, né? Da transposição, do programa de integração dessas bacias hidrográficas, ele vai estar atuando também em outros estados, o Rio Grande do Norte, o Ceará, Paraíba. Então é a água sendo levada a outras bacias hidrográficas, onde a Codevasse, onde a bacia do São Francisco ainda não chegava. Hoje nós vamos falar sobre a revitalização das bacias. Mas primeiro, é preciso entender como funciona o ciclo da água. A chuva é uma das principais responsáveis pela entrada de água no ciclo hidrológico. Aprenda agora como esse ciclo no vídeo da Agência Nacional de Águas, a Ana. O sol fornece luz e calor ao nosso planeta. Essa energia promove o aquecimento. E assim acontece a evaporação de parte da água da superfície de rios, lagos e oceanos, das folhagens das plantas e dos corpos de animais e pessoas. O ar úmido é menos denso que o ar seco. Por isso, sobe, levando as moléculas de água consigo. Livres, leves e soltas pelo ar, elas são carregadas pelos ventos, cada vez mais alto e mais longe. Nas altitudes, começam a se aglutinar, formando gotículas de água. Estas também se agrupam mais e mais. E assim, nascem as nuvens. Há um momento em que as gotas se tornam pesadas demais para se sustentar na atmosfera, até que começam a cair. Dependendo das condições do tempo, podem cair como pedras de gelo, o granizo, como cristais, a neve, ou como gotas de chuva. A chuva cai no mar e também na terra firme. Ao atingir um solo permeável, parte da água que se infiltra é absorvida pelas raízes das plantas. Outra parte da água continua escoando o solo adentro, alimentando os lençóis freáticos, dos quais também captamos água para nosso sustento. Os lençóis freáticos podem aflorar na superfície e dar origem a filetes d'água, riachos e rios, formando seu caminho para chegar ao mar. Ao cair sobre as cidades e outros solos com uma capacidade reduzida de absorver a água, ela acaba escorrendo pela superfície, podendo causar grandes enxurradas e inundações, mas também alimentando córregos, ribeirões e rios. O tempo todo, em todo lugar, esse ciclo se repete indefinidamente, alimentado pela energia do sol. Realmente é essencial a água na nossa vida, né? Ela pode ser usada de diversas formas, né, Kenia? Exatamente. E a gente percebe no vídeo a importância, quantas coisas estão envolvidas nesse ciclo hidrológico. E com isso vem a importância dessas ações de revitalização. Porque você consegue estabelecer que esse ciclo, ele funcione de uma forma mais adequada. Então nós temos ações que evitam aquele escoamento da água com uma velocidade muito grande e que evite essa absorção pelo lençóis freáticos. Então essas ações, elas visam justamente isso, fornecer as condições adequadas para que esse ciclo hidrológico funcione. Infelizmente, ao longo dos anos, a degradação ocorreu. Infelizmente, a ação humana, ela tem causado... Interfere muito, né? Exatamente. Nessa oferta de água. E ela causa essa degradação. Mata ciliares hoje, nas margens dos rios, infelizmente, tem regiões que não tem. Por isso acontece enchentes, inundações, alagamentos. Essa água que cai da chuva, nem sempre ela consegue infiltrar no solo, ela vai direto para o leito do rio. E quando ela vai para o leito do rio, ela leva sedimento, ela leva areia, ela leva solo, ela leva lixo. Então, por isso, a grande importância da realização dessas ações de revitalização pelo governo federal. E algo que é importante é que não é só o governo que é responsável por essas ações de revitalização, mas toda a população também é grande responsável para que essa preservação ocorra e para que a revitalização aconteça. Então, a gente pode dizer que a revitalização seria justamente isso, despoluir o rio, fazer a recuperação das áreas degradadas. Exatamente. São várias ações. Eu vou explicar um pouquinho aqui das ações. Então, desde o momento que acontece a chuva, você precisa de ter as técnicas adequadas de produção. Então, as áreas produtivas, elas contribuem para a produção dos alimentos, mas elas também contribuem para a produção de sedimentos. Se as técnicas de uso de solo e de água não forem adequadas, você vai ter desperdício, você vai ter solo descoberto. A água que cai da chuva, ela vai direto para o leito do rio. Então, o que é que precisam ser realizadas? Técnicas que revitalizem essas áreas. Que técnicas são essas? São curvas de nível, são barraginhas que você segura aquela água que caiu do solo e aquela água vai para o lençol freático, aumentando a recarga desse lençol. O que é a recarga desse lençol freático? São as nascentes que estão ali embaixo. Geralmente, as nascentes, elas ficam na área mais baixa. A gente viu ali no ciclo hidrológico. Então, se você consegue fazer com que essa carga de água, ela chegue em uma velocidade menor, ela seja absorvida pelo solo, ela infiltra no lençol, você acaba aumentando toda a recarga desse lençol freático. E com isso, você tem mais água para nascer ou para brotar das nascentes, né? E a revitalização também prevê isso, a recuperação, a revitalização dessas nascentes. Infelizmente, algumas áreas de nascentes, elas estão sendo utilizadas até para os animais beberem água, ou então elas são desmatadas, ou então tem plantio de milho, de algumas culturas nessas áreas. Então, são áreas que precisam ser preservadas. E a revitalização também prevê isso, o cercamento dessas nascentes, o replantio dessas mudas, o controle desses processos erosivos, a construção de estradas ecológicas. O que são essas estradas? Às vezes, as estradas são feitas na zona rural e quando vem uma chuva forte, a enxurrada vai levando toda aquela terra para onde? Para o leito dos rios. Então, com isso, você vai assorear aquele rio, aquela água não vai infiltrar, porque a velocidade que ela vai escorrer é muito grande. Então, essas ações, elas visam justamente isso, promover essa infiltração da água, promover essas melhores condições de revitalização. Então, a gente está falando muito na água, mas não é só essa quantidade de água, esse aumento da água no lençol freático. A gente tem que falar também das condições de qualidade dessa água. Isso, não é só quantidade, sim qualidade também na oferta, né? Também, as duas coisas. E o que é essa qualidade da água? É a construção de sistemas de esgotamento sanitário, a construção de sistemas de tratamento e abastecimento de água, a construção de estações de tratamento de resíduos sólidos. Então, são várias ações e principalmente a conscientização da população, as ações ambientais. O apoio da sociedade, né? Exatamente, que são realizadas para que a gente consiga, de fato, preservar, recuperar e revitalizar essas bacias hidrográficas. Temos agora a dúvida da Carolina Monteiro, de Sobradinho, Distrito Federal. Qual é a importância da Codevasf e do programa de revitalização de bacias hidrográficas? Você já até falou um pouquinho de como funciona, né? Justamente esse processo de revitalização. E o programa junto com a Codevasf? Pronto. O programa, ele é um programa de governo e que visa justamente assegurar recursos para a execução dessas ações. Então, é o governo federal preocupado com a necessidade de água em qualidade e em quantidade a ser ofertada para a população, para os seus diversos usos, que pensou em um programa que, de fato, viesse a recuperar essas bacias hidrográficas, essa fonte de água que é vital para a nossa vida. Então, foi criado o programa. Desde 2003, o programa existe. Ao longo dos anos, ele foi aperfeiçoado. Ele foi melhorado. Outros governos vieram e acreditaram. E agora, a gente tem atualmente incentivo e investimento nessas ações de revitalização. Mais uma vez, reforçando a preocupação do governo federal em revitalizar e em ofertar água em quantidade e qualidade para toda a população brasileira. Você fique ligado no assunto que retornamos logo mais. Voltamos já, já. Saiba mais de volta falando sobre a revitalização das bacias. Recebemos como convidada a Kênia Marcelino, assessora especial da área de revitalização das bacias hidrográficas da Codevasf. Kênia, a gente sabe que tem 12 bacias hidrográficas no Brasil. Quais que estão na área de atuação da Codevasf? Pronto. Quando a gente fala nas regiões hidrográficas, as principais são 12. E a Codevasf, atualmente, ela trabalha por bacia hidrográfica. E algumas dessas bacias hidrográficas que ela trabalha estão inseridas nessas regiões maiores. Principalmente a de São Francisco, nós já falamos aqui dos estados que compõem. A do Parnaíba, que é o estado do Ceará, do Piauí e do Maranhão, que são duas regiões hidrográficas. A bacia do Rio São Francisco, a bacia hidrográfica, a região hidrográfica do Parnaíba. E tem mais duas regiões litorâneas, porque hoje a Codevasf também abrange as bacias litorâneas no estado do Maranhão, do estado de Alagoas e no estado de Sergipe. Então, as bacias hidrográficas que ela atua estão inseridas nessas grandes regiões e que são muito importantes para o planejamento da água, do abastecimento e do desenvolvimento de uma forma geral dessas regiões do nosso país. A água é um direito humano e fundamental para o desenvolvimento sustentável. Por isso, é preciso melhorar as condições de oferta dela. Veja como no vídeo do Ministério do Desenvolvimento Regional. O Programa Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas do Ministério do Desenvolvimento Regional trabalha para integrar a gestão das águas com a gestão ambiental, promovendo a transição para um modelo de desenvolvimento sustentável, tendo a bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gestão. A revitalização das bacias hidrográficas tem por objetivo preservar, conservar e recuperar os rios brasileiros por meio da implementação de ações ambientais integradas, de modo a melhorar a disponibilidade de água em quantidade e qualidade para os usos múltiplos. Além disso, visa conservar e restaurar os ecossistemas aquáticos. Recuperar as nossas bacias é combater o desmatamento, a poluição e a erosão do solo. Restaurar a vegetação nativa, proteger as áreas de recarga, garantir um saneamento adequado, planejar a ocupação do território, fomentar a educação ambiental, a agroecologia, o ecoturismo e a produção sustentável. Para atingir esses objetivos, é necessário o engajamento de toda a sociedade. Nesse contexto, os comitês de bacias hidrográficas têm papel estratégico na revitalização dos rios brasileiros. Cuidar das nossas bacias hidrográficas, dos nossos rios, das nossas águas, é condição essencial para a manutenção da vida, do bem-estar da população e para o desenvolvimento sustentável. Faça parte do Brasil que cuida de suas águas. Participe! Vamos reforçar, então, o que o vídeo citou aqui, né? Os principais objetivos dessa ação de revitalização. Por isso, eu vou chamar a ajuda de uma arte para a gente deixar bem fixada em nossa mente como que é esse processo de revitalização. O objetivo principal ali, né? Recuperar. Recuperar, preservar, conservar de forma sustentável, promover a melhoria da qualidade da água, aumento da quantidade de água, melhoria das condições socioambientais e econômicas. E é muito importante, naquele vídeo do Ministério do Desenvolvimento Regional, mostra muito a situação dos pescadores, dos ribeirinhos. É bom reforçar que a Codevasse, ela faz um trabalho muito importante junto aos ribeirinhos, junto a toda essa população que vive na margem do Rio São Francisco, do Parnaíba e de todas as bacias que ela atua. Ela tem alguns centros integrados de recursos pesqueiros e aquicultura, que servem para quê? Para promover a produção de alevinos. Alevinos são o quê? Pequenos peixes de espécies nativas, espécies dos rios daquela região e promover a introdução dessas espécies. Algumas delas até já em fase de extinção. Então, com esse trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo dos anos, a Codevasse, ela tem inserido essas espécies nativas. Então, quando você fala em água, você precisa ter vida. Então, vida para quem? Vida para quem vai utilizar daquela água e vida também dentro desses rios. Então, a Codevasse, além de trabalhar nessa oferta de água, na qualidade dessa água, ela trabalha também nessa melhoria da vida, que é a Iquitiofauna, a vida que existe dentro dos rios das bacias hidrográficas que ela atua. É importante também, Lilia, lembrar que essas regiões são regiões de produção. Então, a gente não pode falar em revitalização sem pensar em trabalhos diretos com o produtor, que é o nosso principal beneficiário. Então, ações de desenvolvimento, ali a gente está falando da economia sustentável, elas também são realizadas com esses produtores, com essa população que vive nas bacias hidrográficas que nós trabalhamos. Porque não adianta só você revitalizar, só você preservar, sem dar alternativas de trabalho para que aquela população deixe de degradar. Então, quando você cerca uma nascente, quando você cerca uma área que antes era utilizada para produção ou era utilizada para os animais beberem água, ou então ele utilizava para cortar lenha, ele precisa de ter alguma outra alternativa de trabalho. E aí vem as ações de inclusão produtiva, que são voltadas à apicultura, ao vinho caprino, à piscicultura, ao artesanato, à arte local dessas regiões, ela é muito grande. Então, nós trabalhamos também com a economia criativa, ou seja, quais são as potencialidades daquela região, o que a população pode fazer para melhorar a sua vida, para gerar emprego, para gerar renda, sem degradar. Então, a gente conserva, a gente preserva e também possibilita alternativas para que aquela população tenha condições de ter vida mais digna. A Ana Clara Alves, de Brasília, Distrito Federal, também quis participar. Ela quer saber. Há quanto tempo o Programa de Revitalização de Bacias Hidrográficas existe e quais são os seus setores de atuação? Ana Clara, obrigada pela pergunta. E o interessante é que desde o ano de 2018, a Codevasse também já está atuando em algumas áreas do Distrito Federal, aqui de Brasília, que ela não atuava. Antes, ela atuava só na Bacia do Rio Preto, que é uma região da Bacia do Rio São Francisco, e agora também está atuando em algumas outras regiões do Distrito Federal, parte da FERCAL de Braslândia, que está relacionada à Bacia Hidrográfica do Rio Tocantins, Araguaia. E de que forma que a Codevasse trabalha, de que forma que o programa pode melhorar, desde quando ele existe? Ele começou em 2003. O governo já fazia algumas ações, mas não com essa conotação de prioridade. Então, desde o ano de 2003, foi criado o programa. Antes, ele estava vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. Atualmente, ele está vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Regional. No Ministério do Desenvolvimento Regional, existe uma secretaria específica que cuida da segurança hídrica, das ações de revitalização, e a Codevasse é uma das executoras dessas ações. Então, os principais braços de ação são melhoria da qualidade da água e aumento da quantidade. Para ilustrar isso que você está falando, nós vamos mostrar outra arte que cita, lista, né? Essas principais ações. É um conjunto de ações que realmente visam melhorar as condições hidroambientais dessas bacias hidrográficas. E se um for feito de forma isolada, realmente você não vai ter essa recuperação necessária. E é importante, Lili, a gente lembrar aqui que essas ações de revitalização, elas são ações de longo prazo. Algumas demandam de grandes obras, algumas são mais simples. Por exemplo, a proteção de uma nascente, ela não precisa ser feita só pelo governo federal. É uma obrigação do produtor, do proprietário, proteger as nascentes da sua propriedade, proteger as áreas de proteção ambiental. E por algum motivo isso não foi feito. E aí vem o governo tentando reparar esse dano causado. Então, são ações que realmente são necessárias, que precisam ser feitas de forma integrada, para que de fato você consiga melhorar a qualidade dessa água e a quantidade dessa água. E é importante, o governo federal não faz sozinho. Essas ações são integradas, tanto no sentido da realização das ações, dos programas e projetos em si, quanto na ação de integrar vários parceiros, quer sejam os governos estaduais, quer sejam os governos municipais, a população, a sociedade civil, as escolas. Então, é uma integração de ações e de pessoas e de atores, para que de fato a revitalização possa ocorrer. No primeiro bloco, você citou alguns fatores que realmente comprometem a questão da qualidade e quantidade de oferta para a população da nossa água. Vamos mostrar aqui na tela também que fatores seriam esses. Você citou alguns, vamos levantar outros aqui. A questão do desmatamento, que realmente é muito sério em nosso país. A expansão das fronteiras agrícolas. Nós temos muita área produtiva no nosso país, mas realmente as técnicas adequadas de produção precisam ser utilizadas para quê? Para que você aumente a eficiência na sua produção, quer seja de alimentos por meio da agricultura, quer seja a produção de alimentos por meio da pecuária. O uso indiscriminado de agrotóxico, infelizmente, é um problema que ainda existe em nosso país. Existem regras, existem normas. Se essas regras e normas forem utilizadas, não existe problema na utilização dos agrotóxicos. Nosso Ministério da Agricultura, os órgãos de fiscalização e controle são muito rígidos para provar esses produtos. E o grande problema do uso indiscriminado é ele ser indiscriminado e ser utilizado de forma inadequada, de forma incorreta. Então, realmente tem que ser feito trabalho com o produtor. E também a questão da impermeabilização do solo. Pelo uso das práticas inadequadas, a gente tem uma grande quantidade de áreas degradadas em nosso país. Principalmente as pastagens. Às vezes, acabam falando muito mal das áreas de produção, de pecuária, mas o grande problema não é a pecuária em si. O problema é que as técnicas de uso de solo e de água, elas não são utilizadas de forma adequada. Porque se a gente reduzisse a degradação dessas pastagens, você aumentaria a quantidade de animais por hectare. Você reduziria essa área descoberta de solo, você reduziria a perca desse solo para os leitos dos rios. Então, você precisa, de fato, trabalhar revitalização, trabalhar práticas de uso adequado de solo e de água, para que você, de fato, minimize esses problemas que têm causado a degradação. E algo muito importante também precisa ser dito é a quantidade de lixo que tem sido jogado. Que é o seguinte ali. Poluição industrial, a destinação inadequada dos resíduos sólidos, a falta de saneamento. Então, são ações de revitalização que visam tentar minimizar um pouco esses fatores que comprometem a qualidade das nossas águas e a qualidade das nossas bases hidrográficas. Mas o importante, a gente está falando aqui de poluição industrial, falta de saneamento, destinação adequada. Mais uma vez, a população precisa estar engajada, a população precisa fazer sua parte também. E se unir ao governo federal na busca por ações que, de fato, promovam essa revitalização. E a revitalização começa de cada um de nós, de cada um dos produtores, de cada um desses usuários, tanto da parte de água, água para abastecimento, quanto da água e sistema de esgoto. Todos nós estamos utilizando isso. Então, nós realmente precisamos ter essa consciência da nossa importância nesse processo de revitalização. E que sim, que as causas precisam ser mitigadas e que as ações de revitalização também precisam ser realizadas. Kenia, foi um prazer te receber. Muito obrigada pelas participações. Lília, a gente agradece em nome de nosso presidente, doutor Marcelo, nosso diretor, doutor Fábio. E, mais uma vez, a CODEVASF, o Ministério do Desenvolvimento Regional, o governo federal, ele tem feito sua parte. Investimentos têm sido aportados para que a revitalização, de fato, ocorra. E a gente agradece o programa Saiba Mais por ter trazido esse tema para a discussão, um tema que é tão importante para toda a nossa sociedade. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho que vocês têm desenvolvido. A gente que agradece. E mais informações tem o site, né? Exatamente. No site da CODEVASF, no site do Ministério do Desenvolvimento Regional, site da CODEVASF, www.codevasf.gov.br, lá tem artigos, tem livros que você pode fazer um download, tem informações dos principais programas da empresa, entrevistas, ações que são realizadas. E tem o telefone também, está à disposição para quem se interessar, saber um pouquinho mais dos programas da companhia. Mais uma vez, obrigada. A água é um recurso limitado. É preciso cuidar bem dela para que não falte. Repense sua utilização de água. Quanta água você precisa de verdade? Já pensou? Obrigada por sua audiência e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto